Eu quero assistir esse aqui ó, a trilha da macumba 2, já vou até deixar like que eu tô vendo que isso aqui deve ser o capeta Bem-vindos É só o vento chat, é só o vento, mano, é só o vento é muito bom Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas Eu sou o Renato Garcia e esse é um quadro de terror do meu canal E é o seguinte, dessa vez a lenda é a trilha da macumba Renato, mais uma vez a trilha da macumba Galera, eu falei que eu ia voltar num dia que... A trilha da macumba foi qual que ele foi lá com... Junto com o Tiago? É? Realmente tem atividades nessa trilha de noite Pra quem não tá entendendo nada, eu fui nessa trilha da macumba de noite E também fui de dia Só que quando eu fui de noite, galera, eu escolhi um dia que realmente não tinha nenhuma atividade nada lá É um dia que ninguém faz nada nessa trilha A gente também foi bem de tarde pra realmente não topar com nada lá Realmente, quando eu cheguei lá, não tinha coisas Tinha até algumas macumbas feitas, mas apagadas há muitas horas E quando eu fui de dia, eu mostrei essas macumbas pra vocês Que ficam no meio do mato E eu acho que eu entendi essa trilha da macumba É uma trilha, galera, que ela leva até uma árvore grande E nessa árvore você amarra umas sacolinhas, panos, eu não entendo Tipo, e faz uma amarração nessa sacolinha Muitos falaram que é pra amarrar a vida das pessoas Muitas pessoas falaram que era pra trazer paz, prosperação E eu não sei, e eu não entendo Só que eu sei que quanto mais chega perto dessa árvore, mais macumba tem Só que, galera, pra chegar nessa árvore, é mais ou menos uma hora andando Só que hoje vai ser diferente A gente tá indo cedo, que é mais ou menos no horário que todo mundo faz Essas macumbas, esses rituais aí E a gente tá indo no dia que tem Mano, vocês tão falando Dan Martins, Dan Martins Mas eu não sei quem que é Dan Martins Eu nem sei como procura Dan Martins Qual que é o Instagram do moleque? Um dia que tem mesmo Pra quem não sabe, tá indo um amigo que conhece essa trilha há muito tempo Há muitos anos E ele sabe certinho quando lá fumega mesmo Então a gente vai num dia que fumega, tipo hoje E vamos entrar nessa trilha da macumba Mas eu tô com medo, galera Tomara que, tipo assim, a gente não topa com ninguém Porque eu não sei qual que é a reação deles De ver a gente cheia de armas Se eles têm armas também Pô, a gente não vai pra tocar em nada, tá ligado? A gente não vai tocar em nada Não vai desrespeitar nada Eu só quero mostrar pra vocês, galera Que chegando nessa árvore Essa árvore é rodeada de macumba O cara falou que essa árvore acende de noite Pra você ter noção De tanta macumba que tem em volta dela Então antes de começar esse vídeo Apaga a luz pra ficar melhor ainda de você assistir Assista sozinho, seu medroso E caso você sente medo Vai lá nos comentários Que tem um monte de gente trocando ideia lá Eu fico percebendo aqui nos comentários Os caras ficam trocando ideia nos comentários, mano Tipo assim, nossa, quem tá com medo, sei o que Mas enfim, eu vou preparar as armas aqui As lanternas Vou já preparar a equipe E vamos nessa trilha Que Deus abençoe a gente Tomara que realmente a gente não topa com ninguém lá Porque hoje é o dia, mano Partiu mais um vídeo Dá Várias macumbas já foram feitas no caminho da trilha Tinha praticamente em todo lugar Encruzilhadas Trilho de trem Em beira do mato Hã? Salve, Vitor! Faz lá, faz lá Esse carro, entre vários outros Estavam saindo da trilha da macumba Nesse dia estava perigoso entrar lá Esperamos cerca de 30 minutos para entrar na mata Mesmo assim, tinha alguns carros próximos à trilha Estacionados sem ninguém dentro Com certeza estavam dentro da trilha Mas já era muito tarde Seria a viagem perdida se não gravar Então como a trilha era muito longa Decidimos entrar em qualquer encontro com algum indivíduo Tentaríamos diálogo Então entramos na mata Agora vai, hein Duas Essa é bonita, hein Bereta Prontos? Prontos Carregados? Bora Vamos Vamos Ih, ele vai de bereta Ei, psiu Psiu Beijo, me ligar Não, 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 não Você não Porra Que barulho é esse, caralho Ele tá de bereta, hein Ficou mais de boa aí, gente Calma aí Mano, eu não posso ir nessas coisas de, 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 nesses caçadores de lenda não, mano Eu ia ficar toda hora atirando Tchum, tchum, tchum Não ia dar certo não As músicas arrepiam até os cabelos do fiofo Ah, mano Não Será que tá parecendo que a gente tá dentro de um trem, mano Esse som aí dessa agropó Que? Marcelo, Renato Olha, Macumba É Macumba, já, fi É Macumba, é despacho, o que que é? Como é que que é? Tá parecendo mais uma oferenda, tá ligado? Oferenda? Oferenda, calma aí, vamos com calma Tem alguém aí? Aí, fulgão Tem alguém aí? Gabriel do Monster deu dinheiro Salve, Gabriel do Monster Obrigado pelo donate, irmão Grande beijo pra você Você é foda, parceiro Obrigado mesmo de coração Você é zica Calma, a gente deve ter acabado de ser feito Vai lá Puxa a frente aí, ô O cara tá com uma K47 Pode estar no meio do mato, Marcelo Cuidado Chuta lá de novo Acabou de ser feito ou não? Não, já tem um tempinho já As delas estão acabando Pô, isso não pega fogo no mato não, velho? É perigoso, né? Não é bom a gente apagar? Não mexe nisso não Não mexe nisso não Mas o que que tem aí? Pera aí, pera aí, pera aí Uma garrafa de vinho Dois corotes? É isso? Essa macumba é de bêbado? Como assim? É uma garrafa de vinho e dois corotes, né? É isso? Uma garrafa de vinho e dois corotes? Ah, nem vou... Ah lá, já ia botar o pezão Então vamos Vodka? Não, não é vodka Tem aí, às vezes o cara que fez tá aqui Boa mulher Infelizmente não podemos tocar ou destruir os despachos Toma cuidado O ato de chutar em análise espiritual Realmente é muito perigoso Pois além de gerar uma energia de afronta A entidade é agradada Não sabemos o objetivo da energia Que foi focada ali naquela situação Quem chuta macumba pode trazer pra si Intenções depositadas no despacho Duas motos Alguém foi no cano Eu acho que eram três motos, mano Cuidado aí, minha Tem alguém aí na trilha? Que caralho? Pode ser os macacos, mano Que ficam na árvore É pássaro Muitos barulhos dentro da mata Em alguns sussurros Mas isso é estranho mesmo Tem barulho de gente pisando, palhaço Sim, gente caminhando, né? Sim Tem outra ali, ó Calma aí, tem outra ali Tem outro o que, caralho? Ah, mano, essa porra Dessa lanterna do caralho Tem alguém aí? É aqui de vídeo, ó Que eu lembro Esse, ele tá se sentindo residentível agora Mirando um pro lado, um pro outro Ah, mano, essa lanterna do caralho Cuidado aí, Marcelo Cuidado aí Aqui fica a cova, ó Aqui fica o quem? Faz tempo que fez também Puta que pariu Que lanterna Porra, que lanterna do inferno Por quê? É só um bagulho de espaço Não pode mexer Não encosta Por quê? Pode, não pode mexer Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Esse aí tem um corote Que que é aquilo ali? Pô, não é osso ali? Osso? Olha lá, ó É osso, mano É de animal? Olha a cova lá, ó Eu vou só passar na cova Não, hein, não, caralho Não faz isso não, porra É? Você nunca viu, né, Thiago? Aqui, ó Uma cova certinha, cara Olha aí Filha da puta Eu vou assustar Caralho Por que que eu acho Que vai sair alguém Daí de dentro O inferno? Por quê? Por quê? Tá vendo? Certinha a cova Especificamente A gravação Da câmera DS Falhas Rapaz Vamos Olha aí Um lencinho Tem alguém chorando? Ali no No meio do mato Vamos voltar Vamos voltar Tem alguém chorando? Vocês estão ouvindo? Tem alguém chorando? Peraí, peraí, peraí Volta aqui Rapaz Vamos Olha aí Um lencinho ali No meio do mato Vamos voltar Vamos voltar Tem alguém chorando Tem alguém chorando, viado Quem que apagou? Acabou de apagar Sozinho? Ah, viado Vai tomar no cu Não mexe Nem mexe, nem mexe Vamos Eu tô cuidando do fundo Eu tô cuidando do fundo aqui Aqui, mano, é fundo Feio O bagulho voltou O bagulho voltou A acender ali, paizão É pra cá Pra esquerda É Tá vendo? Não, 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 não Pra esquerda vocês não foram ainda Tem outra macumba lá Isso, vai Caralho Que pariu, mano Eu tô cuidando do fundo, Marcelo Vai que alguém segue nós Acho que Acho que tem gente na mata, velho Oh, caralho Filha da puta De uma câmera desgraçada Caralho, mano Que susto O que é isso aqui? Isso aí o quê? É um negócio Não, não entrei não, Tiago Não entrei não Continua frente aí Tem barulho na frente Tem barulho atrás, mano Vai dar tiro? Olha aí Ah, mano Eu vou levar susto Vai tomar no cu, viado O quê? Eu achei de macumba ali no meio do mato, velho Meu Deus Vai Cadê os caras? Fala pra esperar Olha aqui, Marcelo Marcelo Olha isso aqui O que é isso? É velho isso aqui, não é? Ai, caralho Ai, filha da puta Não mexe Não mexe Tá Vamos continuar Vixe, tem outra aqui, Marcelo Então, alguém na trilha, mano Mas se bem que faz tempo que ela foi feita É, tá acabando Deixa eu ver Mas as velas já é antiga, velho O que tem aí? O que tem aí, caralho? É só duas velas mesmo Tá no final já Nem mexe Vem, Marcelo Vem, Marcelo Pega a frente Tá, o Renato é o último? Ó, tô vendo vela lá na frente Ah, mano Puta que pariu É aniversário de alguém, não é possível Olha pra trás não, paizão Olha pra trás não Aruan, os demônios gostam de pinga Cá, 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 cá Aonde? Tem mais aqui Ah, tá escondido toda a árvore Siga que tá cheio de formiga em volta Uai Cuidado aí, gente Mantenha mais distância um do outro Pra gente se proteger aqui Tem alguém na trilha? Tem alguém aí? Ah, vai tomar no seu cu Aruan, o que é isso atrás de você? Tem gente andando no mato, mano Tem gente andando no mato Calma aí, Marcelo Cuida, cuida das minhas costas aqui Cuida das minhas costas, Marcelo Ai, caralho Tem mais ali na frente Não assaltou tanto lá a minhota Mas o que, porra? Tem um monte lá em um gato Tem um monte Tem mais de uma pessoa aqui, não é possível? Não esquece de uma coisa lá em nada Ô, vamos voltar, gente Ô, minhoca, vamos voltar Voltar o caralho Vai até o fim agora Não, tô brincando Volta não Como é que é? Eu não acredito nessa Acredita Você acha que alguém ia vir no meio do mato Fazer brincadeira, mano? Nós já tá aqui Vamos, vamos Calma aí, tio Essa porra dessa lanterna do caralho Calma aí, calma aí Essa era a parte mais fria da trilha Mano, ó Ó o clima aqui, tio Ó o clima Calma aí, meu Ó, chegou a arrepiar, mano Não, chegou a arrepiar Sério mesmo Para, inferno Não, minhoca Não, não Ele chutou Caralho, que susto Caralho O cara ficou louco, mano O cara ficou louco, porra Nego, nego, nego Renato, Renato É pronto Você tá bem? Você tá bem? Renato? Renato? Virou capeta também? Vem, vem, vem Vem, vem Vem Estão Índio Só Vem Dem Vem No Met Tono Op Tono